Vira e mexe as pessoas me perguntam quais foram os fatores determinantes para eu atingir os objetivos mais importantes da minha vida E esse é o tema dessa discussão de hoje Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral e criador do método Reprograme o Seu Cérebro E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme o Seu Cérebro Para você entender um pouco mais essa máquina poderosa que a gente tem aqui dentro Colocar ela em ação para efetivamente você ficar cada vez mais próximo dos seus objetivos E hoje eu vou responder essa pergunta Quais foram os elementos, na verdade qual foi um dos elementos mais importantes que eu tive ao longo da minha história Nos últimos anos, que realmente fez com que eu transformasse completamente a minha vida Para muito mais próximo dos objetivos que eu tenho E muito mais distante daquele mundo de dor que eu tinha trabalhando no mundo corporativo, fazendo o que eu não gostava E antes de entrar na resposta para isso, eu queria deixar claro, presente para você um fator Algo muito importante que acontece na vida de todo mundo A gente é inundado de informação Quando você quer descobrir como é que você faz alguma coisa, qual é o primeiro lugar que você vai Provavelmente na internet, aí você vai buscar como é que você faz aquilo Como é que você entende mais do seu cérebro, como é que você entende isso, como é que você entende aquilo E naturalmente o Google vai te dar uma infinidade de opções Uma infinidade de conhecimentos que não necessariamente vai trazer algum valor Primeiro, você não sabe se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso Segundo, você não sabe se mesmo sendo verdadeiro, aquilo realmente é a melhor alternativa Porque existem diversos caminhos, na verdade existem infinitos caminhos para qualquer objetivo que você tenha na vida Você tem que ser assertivo e escolher o objetivo, o caminho, talvez que penalize menos você Que tenha menos esforço e que ao mesmo tempo te favoreça chegar a esse objetivo o mais rápido possível E existem caminhos que realmente vão te fazer um contorno muito grande E que talvez você se desmotive no meio desse caminho E talvez caminhos que sejam muito mais assertivos, que você consiga ver a evolução muito mais rapidamente E quando você vê a evolução, você ganha mais motivação ao longo do percurso Porque a motivação, ela começa alta e naturalmente quando você começa a não enxergar mais evolução, resultado Naturalmente começa a declinar e isso é um processo de fato natural, acontece porque o nosso cérebro é assim Então quando você começa a não perceber resultado, porque você escolheu um método que estava na internet Alguma coisa que você não sabe se faz sentido, naturalmente a sua motivação cai, seu resultado cai E você acha que você não é capaz daquilo Então qual é a resposta, qual foi um dos fatores mais importantes para efetivamente eu ficar muito mais próximo dos objetivos que eu tenho na minha vida E inclusive ter a segurança de sair do mundo corporativo, ter a segurança de abraçar uma nova rota, um novo caminho Foi simplesmente ter um mentor, na verdade não é nem um mentor, eu tenho vários mentores Qual é o grande papel de um mentor? O mentor é aquele cara que já chegou no resultado Escolha mentores que já tem o resultado que você ambiciona Se você quer entender mais sobre o cérebro, procura alguém que entende sobre o cérebro Se você quer empreender, procura alguém que empreende Se você quer aprender a persuadir, procura alguém que é persuado Se você quer aprender a qualquer coisa, a construir uma casa Procura uma pessoa que realmente saiba fazer aquilo com maestria E esse é um possível mentor para você E se esta pessoa estiver na internet, aí realmente vem a grande beleza Que a internet vem favorecendo para a gente, naturalmente isso está acontecendo Você tem à sua disposição pessoas que já chegaram naquele resultado Que já chegaram naquele objetivo e estão ali dispostas a compartilhar com você A gente consegue hoje ter acesso não só a cursos, realmente se eu quero fazer alguma coisa E alguém entrega um curso para mim, como é que eu faço aquilo? Cara, é na hora que eu vou querer fazer aquele curso e eu vou fazer Porque se eu realmente quero aquilo, por que não acelerar esse percurso todo E realmente fazer um curso e chegar no objetivo muito mais rápido Então eu vou atrás de cursos, mas não só as pessoas de fato estão ali na internet Dispostas a dividir, fazendo vídeos com conhecimento, com conteúdo Aproveite isso, às vezes você inclusive tem o Snapchat das pessoas Eu comecei a fazer também o Snapchat, vou fazer cada vez mais Então se você quiser também me seguir por lá, eu vou deixar aqui embaixo É brainpower.br, digita lá no Snapchat, você vai ser muito bem-vindo por lá Estou começando a fazer cada vez com mais intensidade Especialmente quando eu viajo, que eu tenho um pouco mais de tempo, faço bastante Mas você consegue seguir as pessoas que você quer em todos os aspectos E eu sigo essas pessoas, eu sigo no Instagram, eu sigo no YouTube Sigo no Snapchat, se tem um curso eu compro, está à sua disposição E esse é um nível de mentoria que você pode ter Você pode ser mentorado, deixa eu trocar aqui de mão que está cansando O que acontece naturalmente é que quando você quer que uma pessoa seja a sua mentora Você teria que pagar para fazer parte do Mastermind, para fazer parte do processo de mentoria dessa pessoa Ou realmente ela ser a sua coach E quando isso acontece você tem que desembolsar um valor alto Que você pode estar disposto a fazer isso ou não Eu realmente faço porque eu vejo o valor, eu vejo o quanto isso retorna Por mais caro que seja, eu pago bastante caro por esse tipo de informação Por esse tipo de interação, porque eu sei que o valor não está só no conhecimento Mas também no lado comportamental, em tudo que a pessoa faz Sabe aquela empurrada final que a pessoa faz para que realmente você entre em ação? Tudo isso acontece quando você realmente está próximo dessa pessoa em específico Mas mesmo que você não entre num processo de mentoria Mesmo que você não pegue essa pessoa como coach Mesmo que você não entre numa Mastermind dessa pessoa Você tem tudo ali à disposição Você tem tudo isso disponível Então se você quer alguma coisa Procure os mentores dessa área, desse seu objetivo Você tem que ter clareza de qual é o seu objetivo E você tem que ter clareza de quem já atingiu esse objetivo Porque uma das coisas mais bonitas do mundo É que você pode modelar as pessoas As pessoas fazem um percurso E é o percurso que levou ao resultado Não é a pessoa só, a pessoa sozinha não tem resultado Porque ela é bonita, porque ela é feia, porque isso, porque aquilo Não tudo é resultado de um processo, de um trabalho, de um método E esse processo pode sim ser modelado Então se você modelar essa pessoa e replicar o percurso que ela fez Provavelmente você vai chegar no mesmo lugar É como uma estrada Se você escolhe a estrada certa E segue exatamente o mesmo percurso que a pessoa na sua frente O carro na sua frente está seguindo Provavelmente você vai pegar o mesmo destino que aquela pessoa Não tem muito como fugir disso Então o grande ponto é você entender qual é realmente o percurso E se você segue essa pessoa, naturalmente você vai perceber como ela pensa O que ela fala, o que ela faz E são essas as coisas que você tem que modelar Então se você puder ainda fazer esse investimento Fazer parte dos cursos dela Se fizer parte da mentoria Dos processos de mastermind que as pessoas oferecem Vai ser muito mais rápido O seu percurso vai ser acelerado exponencialmente Essa é a recomendação que eu faço Se você tem à disposição um curso ou um mastermind Não deixa de fazer Porque se esse é o seu objetivo e você não faz, você escolhe não fazer Você está brincando com o seu objetivo Deixar para fazer depois Deixar para o processo natural da coisa acontecer Se você pode simplesmente aprender e fazer muito mais rápido Não perca essa oportunidade Faça muito mais rápido Então procure seus mentores na internet Procure quem te inspira Procure quem te dá motivação Quem te dá alguma fagulha que fala Putz, eu quero ser parecido com essa pessoa neste aspecto Não em todos os aspectos Você não tem que ser igual a ninguém Mas você tem que ser igual àquela pessoa naquele aspecto Que ela teve resultado E quando ela tem resultado naquilo E você quer de fato entender aquilo por trás De um jeito mais profundo Faça os cursos dessa pessoa Assista os vídeos dessa pessoa Veja o que ela faz Pense como ela pensa Faça o que ela faz Você vai ter muito provavelmente Os resultados parecidos que essa pessoa também teve E eu faço isso natural Já para mim já virou um processo de fato muito corrigueiro Já é natural para mim Seguir as pessoas que me inspiram E eu recomendo que você faça exatamente a mesma coisa Então essa é a recomendação que eu te faço hoje Encaminhe esse vídeo Se você acha que você tem alguém que você gostaria que fizesse a mesma coisa Que modelasse outras pessoas Essa pessoa também vai se beneficiar Nesse processo de modelar outras pessoas Deixa essa recomendação forte Que você realmente faça isso Se você é as pessoas que você gosta E deixa aqui embaixo um comentário Dizendo o que você achou desse vídeo Dessa série Como é que ela está realmente abrindo sua mente Com novas possibilidades Novos caminhos Novas coisas que você pode fazer ao longo do seu dia a dia Para destravar um potencial muito grande Que está aqui dentro do nosso cérebro Ele aprende muito mais rápido Quando ele vê coisas acontecendo Do que quando ele lê uma teoria Quando você lê um livro e vê alguma coisa E quando você vê uma pessoa fazendo e tendo resultado O seu cérebro absorve aquilo com muito mais intensidade Então esse é o caminho que eu gostaria que você tivesse E se você gostou desse vídeo Em algum lugar aqui tem um botãozinho Para você clicar, assinar E naturalmente isso vai fazer parte Do processo de 365 dias Vídeos diários aqui no canal do Brainpower Cada dia com uma sacada nova Cada dia com uma reflexão a mais Com algo que você pode fazer de diferente no seu dia a dia Para realmente destravar esse seu potencial Então eu te vejo agora amanhã no próximo vídeo Até lá!